E salve, salve trapeiro meu canal, como é que cês tão mano, eu tô tudo na boa Bruta clima, bruta clima nesse canal aqui, rapaziada, eu tô aqui com seu isso, o mais brabo nesse jogo aqui, entendeu? O mais brabo, o mais foda de tudo aqui, só com esse goleto, é coisa linda igual eu Não, eu tô brincando, só fica, mas aí ó, eu tô com o goletinho aqui ó, chave demais, chave de quebra Rapaziada mano, já nem sei dizer pra usar aqui porque eles saberem que os cana fechou a entrada da favela Mas isso mesmo, os cana fechou a entrada da favela, então, sem enrolação, eu já vou passar direto na vidas ali Na mini vidas que eles fechou né mano, que eles fez ali, vou tentar dar fuga deles mano Porque eu tô preso na favela, mas isso mesmo eu tô preso na favela, então, vamos ter que dar um jeito de dar fuga nos cana rapaziada Olha só, vamos entrar aqui no goletinho aqui ó, sem enrolação, sem enrolação mesmo Vamos ter que passar lá no fecho da favela aqui, passar de frente né mano, a entrada eles estão fechando Porque, acho que eu desconfio que eles, eu desconfio, que eles desconfiam, que eu não sei que eles estão fazendo aquela blitz, entendeu Então, eu tô na frente né mano, que eu já sei que tem aquela blitz, então eu vou naquela, vou passar na bomba ali pra tentar dar a fuga dos polícias rapaziada Então, desconexou no videozão aí mano, vamos ver o que vai dar rapaziada, vamos dar a fuga dos cana Vamos passar aí, vamos lá rapaziada ó, aqui na bomba tá ligado ó, você tá doido aqui ó, desse aqui embaixo Essa aqui ó, você tá doido, vamos simbora, mano, esse cana tá bem aqui na nossa frente rapaziada, esse cana tá bem aqui na nossa frente Vamos passar na bomba, oba, de marido, esse cara mal falou comigo, vai a fuga, é fuga Você tá doido, você tá doido rapaziada, esse cana vem atrás Meu pai amado velho Cadê esse cana, olha eles atrás Vai, 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 mete macho Você tá doido rapaziada, é fuga E marido, mano, eu tô doido, fuga dos cana aqui, saca e despega aí rapaziada Qual foi polícia, qual foi polícia, tá maluco, é, caca aí polícia Parou, 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 parou Por que parou Marido, outro cana vira por aqui Ai, segura Ai, quase, quase despega rapaziada, mano Você tá doido, tem que tomar cuidado com isso aqui, velho Vai, 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 vai Acabou aí a polícia Mano, eu tô doido, fuga da polícia rapaziada, vai Tem que fazer brincar aqui, filho Mandou um naravão Parou Parou, parou, mano Passou direto aí, foi comprar pão, foi Os polícia comprar pão, rapaziada Ah, você tá doido, filho Vira aqui, ó É, pô, é que é esperto Rapaz, os caras viram por lá, velho Os caras tão, mano, os caras tão mugindo na perseguição, rapaziada Ô, vaga Cadê tu? Cadê tu? Outro que eu comprar pão lá embaixo, lá, você tá doido Cadê tu? É fuga, é fuga, é fuga, é fuga, rapaziada Segura Outro cara aqui atrás, aqui, ó Tem uma loucura aqui atrás, aqui, filho Vai, 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 rapaziada Tem piloto de Fórmula 1, cara Parou aqui Tomar com um larga do meu pé Eu vou atirar, hein Qual foi, polícia? Qual foi, polícia? Calma aí, polícia Eu vou atirar, hein O que é, polícia? Não atira, não, cara Pelo amor de Deus, eu vou chorar Que isso? Polícia, estão na bomba, lá pra trás de mim, velho Tá conseguindo a fuga? Os caras tão ali atrás, né Tá duro, mano É fuga, é fuga, é fuga, é fuga Segura a análise, segura a análise Que o pai que é o top Eu já tinha 9 anos Pro dia não chegar no piloto do meu pai Como piloto de fuga Vou entrar na favela aqui, rapaziada Pra ver se Temos que estar eles, mano Entrando na favela aqui Com eles tudo na favela, ó Entra aqui, ó Cadê essa aqui, embaixo aqui, ó Vai, 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 vem Cê tá doido, que é verdade, né É fuga Tá que eles me viram, rapaziada O que é que eles vão parar agora? Mano, agora eu tô atrás da polícia, mano Cadê a polícia, velho Ih, rapaziada Consegui virar fuga nas polícias, mano Os caras dentro da favela Acham que ia pegar nós Do nada, filho Não, tá atirando, meu parceiro Tá atirando Olha os caras aqui O cara aqui, tá um maluco aqui Tá um maluco aqui E o polícia Uau, tá atrás da polícia Ele não me viu Calma aí, polícia O que é isso aqui? Olha lá, meu filho O que é? Para aí, miserável Para por quê, cara? Ô, calma aí, mano O que você quer comigo, mano? Ô, ô Olha lá, um tapa na orelha Tapa na orelha Olha lá, um tapa na orelha Não, já para aí, já para aí 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 Estou comendo corre Já para aí Chefe, posição Posição Morro do Bigos Mano Mas esse cara tá falando Onde eu tô, mano Eu consigo entrar na rádio Nos polícia, mano Eu sei aquilo que eles estão falando Ô, cara aqui Pegou Sai daqui, mano Vai chegar o amigo dele aqui, mano Tentador, vai, rapaz É fuga, é fuga, é fuga Pega na hora, polícia Pega na hora, polícia Vou trodou a polícia aqui Vou trodou a polícia, rapaz Perdi, cara Mas você também não faz nada Você já falou de mim na rádio, rapaz Fecha duas entradas Fecha duas entradas Daqui ele não sai Fecha entrada Vai lá para outra entrada Fecha lá Que eu vou fechar essa daqui Peraí Vou, vou sair Achei, achei, achei Achou onde? Achou onde? Subi não Desci no morro doido Desci no morro doido Os caras estão na carro Falando de mim, rapaz O final do que ele está aí? Já dei perdido Já dei perdido Já dei perdido Já dei perdido Cadê eu perdido o caramba Que eu estou te vendo Cadê tu? Pita, pô Cadê o caramba, polícia Tá me vendo O cara passou na minha frente Ele deve estar pelos bequinhos Tá vaziada, mano Eu acho que eu consigo dar fogão, mano Eles estão falando na carro aqui Eles estão falando no rádio, mano Eu tenho acesso Na rádio da polícia Eles estão falando de mim Na rádiozinha aqui, fi Peraí que eu vou chamar o águia Fecha essa favela aqui Vou chamar o águia Eles estão na favela, rapaz Me procurando, fi Eu estou aqui, mano Vou chamar o águia E eu vou pegar esse vagabundo Vamos dar um tapa na orelha Rapaziada, você quer ter fadinho, mano Tapa na orelha naquela pança dele Olha os caras falando de mim, fi Rapaziada Mano, eu vou sair daqui Mano, eu vou sair da favela Vamos sair da favela Ele gol Ele gol da pé Boa tarde, polícia Tá aqui o indivíduo, carinha Tá aqui o indivíduo, cara Vem, vem, polícia Vem, você não é um abração Vem, você não é um buzão Vem Pegou aqui, ó E aí, mano E aí Pegou aqui, bravo Pegou aqui, rapaz Ah, fi Eu meti aqui na orelha No coxinho, fi Esquece Quando eu pego esse cara Eu vou dar tanto tapa nele Rapaziada, mano Vamos parar de brincar com os polícia Aqui Vou tentar dar a última fuga deles aqui Pra ver se você vai me pegar Mas mesmo, meu tio Vai que é o top, tá ligado Você é louco, é fuga dos canos, fi Mano, ele não se sente aqui do nada Rapaziada, por seis, fi Oh, porra Ah, não Ah, eu vou te pegar Perde aí na situação Procura então Ele tava aqui, pô Tava bem aqui no fundo do hospital Rapaziada, mano É o seguinte, fi Consegui dar o fogo da polícia, mano Mociei o carro Eu vou parar de brincar Vou ficar esperando aqui um tempinho, né Pra ver se a gente consegue Se a gente deu fogo mesmo na polícia, né Vou ficar aqui de boa aqui Vou ficar tranquilo Mocadão aqui Rapaziada, só de uma coisa Consegui dar fogo da polícia Eles estão atrás de mim agora Certeza, mano Procurando aí Eu tô mocadão aqui, rapaziada Ficar aqui de boa aqui E aí, rapaziada O final de pra você aqui Frenete que usar uma fuga Tô até tonto De tanto se bizar aqui da polícia, fi Ó E, mano Tô aqui no colégio Aqui de boa, mano Adoro Ficar botar meu oclusinho aqui Fingir que eu não sou o seu disso Tá ligado, ó Tá aqui de boa aqui, tá ligado, ó Fingir que eu sou o seu isso Tá ligado Fingir que eu sou o tio Zona Davão, ó Davãozinho do colégio, rapaziada Peguei E a polícia, de boa? Boa Pegou o que, polícia? Peguei Pegou o que? De boa o caramba Pegou o que, polícia? Fugiu pra quê? Não, não pode Não vai fugir Não vai fugir, não Vou atirar Carapaz, mano A polícia não me encontrar, rapaziada Vou pra eles Eu e o que a gente fala usando aqui Já dou merda Não consegui afogar a polícia, fi Meu Deus do céu Ô, polícia, polícia Calma aí, polícia Deixa eu pegar meu documento aqui, polícia Calma aí, polícia Calma aí, polícia Calma aí, polícia O dafogo é gay Vou pro tio Sai, sai, polícia Sai, polícia Meu Deus do céu, rapaziada, mano Tá, vou pro tio Minha bicampeira de gravar Mas é esse, rapaziada, mano Se você gostou de visão Deixa aquele likezinho Se inscreve no canal Manda só o que eu passo no vídeo Salve 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 Não consegui dar fogo na polícia, mano Saca, né Sai, polícia Vou com a Vou com a Rapaziada Vou deixar o link No canal, rapaziada Passa o vídeo E é isso aí, mano Tamo junto Valeu É nóis E foi Tchau 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 Tchau